Tô abaixando o negócio aqui. Nossa, aí... Nossa, deixa eu matar alguém. Não quero morrer toda hora. Hashtag chateado. Parece que eu fiz um double kill com a B com o Thiago. Tchau, Lark. Tchau, Lark. Tchau, Spawn kill, rapaz. Levar tapa na cara. Você já tinha spawnado, você já estava atirando no outro play. Aí eu matei ele. Até cai na sua frente para você ter chance de matar. Nem é que você não conseguiu. Não estou morrendo em mim. Mudou você. Matei o Thiago. Ótimo, você está atrás de mim como que acertou. É, né? Altos hacks, né? É Doris. Doris. Nossa, a Bia morreu. Eu vi o Lone estava atrás de mim. Não me mataram. Só vi o tiro atrás e depois me beirei. Ele não tira na cara. Toma. Eita. O cara morrendo aqui. Bom, todo mundo está rodado ou eu estou muito bom hoje? Porque a Bia geralmente está ganhando de mim até o final da partida. Está com câncer. Está com câncer. E aí você caiu no batismo querer. Sem querer. Sem querer. Eu tirei tentar matar a Sunny e você apareceu do nada. Pode falar antes. Você... Seu... Até achei que o cara te ia matar a Sunny e eu tinha morrido por aí. Tchau.